Primeiro rolezinho com a minha moto nova, tá ligado? Português já tá nela ali Fazendo os testes que agora virou mecânico da Honda Aí eu tô na minha antiga moto aqui Na vermelhuda Pode ir indo Pois é, então pessoal, agora eu nas tadinho Cargo 160 branca, tá ligado? Tinha visto essa motinha, primeira vez que eu vi ela Falei, pô, sacanagem Que eu comprei a minha, demorou uns diazinhos, lanço ela Falei, pô, sacanagem da Honda Eu era louco numa titã, né? Que tinha aquela titã branca Olha aí a motoca Quem diria, né? Sair da 160 a 160 não saiu de mim Mas então, pessoal Lancei a moto mais mesmo assim Porque Começa a minha faculdade semana que vem, velho Vai mudar meu horário de serviço também Vai ficar nervoso Porque Rapaziada, não sei porquê Mas parece que a moto é O guidão é diferente, tá ligado? Sei lá Cabuloso, mano Agora nós estamos na motoca Engraçado demais Acho que o guidão dela é um pouquinho mais baixo Sei lá Mas a ideia é minha Não sei Esse aqui De 160 Diferente Pegada Tipo Eu sei que essa manoplinha dela aqui, ó Não sei se dá pra ver aqui O desenho é diferente, né? Não sei porquê É diferente do da fã Tá ventando hoje Será que vai chover? Mancada, hein? Deixa eu ver hoje Vai sujar a moto Aí ela também tem os pezinhos de guidão aí Tá ligado? Sei lá Eu acho que daí Tipo, eles devem ter colocado Porque a cargo anda com muito peso Pra dar um pouco mais de estabilidade Aí a moto também já vem com Com o nome dele Aquele É... Ah, esses poeirados é pá, hein? Já vem com aquele O que é o nome que ele trouxe lá, hein? Descanso central Tá ligado? Ave Maria, rapaz Fumaçudo louco aqui, cara Só terra Ih, parece que vai chover Hoje mesmo, hein? Mancations Então, pessoal Acho que a altura tá... Tá philete pra vocês, hein? A altura do vídeo Tá ligado? Cê é louco Ó, a motinha é filégris, ó Só o freio aqui, né? Vamos subir um pouco o freio traseiro Que tá meio baixo Deixa eu ver se tá gravando ainda Tá gravando, ó Piscando a criança Tá gravando Aí o busão Do BS Kinesia Vou pegar hoje Não vai mais É louco, bicho Sai doido aí, ó Carabundo, hein? Pô, deve tá uns vento louco aí Pessoal Tô até prestando mais atenção aqui Fechei a viseira Tá vindo umas terra doida Na minha cara aqui, cara É louco Olha Nossa academia aí Eita Será que tá pegando aí, pessoal? Vígio, ói Oi Oi, oi, oi Cê está pegando tão de terra A arada que tá vindo aí Na cara dos seres humanos Vou ter que parar um pouco Estranho, velho Parece quando você pega Moto Diferente, entendeu? Tipo uma moto Mais alta Sei lá Alguma coisa desse tipo Não quer Tipo assim Ela não tá passando essa impressão Que ela é moto alta Mas eu falo porque Tô sentindo ela diferente Gosto de pegar uma bike De um amigo Pra você andar também Sei lá A minha Mesmo que eu Tipo já tô um tempão Sem andar de moto Parece Ela Passa a impressão Que é familiar, né? É algo como Se eu Se tivesse acostumado A base O louco Tá naquilo De novo Que eu vou andar Mais de boa Agora Vou andar Ficar pro original Um tempo Peraí que vai chover Falar pro seu cara Fica um tempo Sem andar de moto Até chove Vixe Mareia E aí Mais carretinho Ali Tá de brinquedo Agora O cara É Bem Desses povos Que curte o Brasil Mano Até a bandeirinha Do Brasil Ali Negócio Do Esse cara Tá doido Véi É louco Esse aí Eu não faço Não O português Tá doidado Só E Rapaziada Cheguemos 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 Da like Ai mano Na moralzinha